Oi gente, eu sou o Fake, bom estar aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer o unboxing de um produto muito louco Que é isso daqui ó, que tá aqui atrás Aí você me pergunta, eu sou o Fake, por que já tá aberto? É o seguinte, eu já gravei esse vídeo Ih, ele corrompeu, pra provar eu tenho uma faca aqui, eu não vou matar ninguém, eu só tô provando que eu abri em vídeo Por que eu teria uma faca no meu quarto? A não ser que eu matasse alguém, mas eu não faço isso É o seguinte, é um produto que eu comprei da Kabum, beleza? Na Black Friday eu comprei isso daqui da Kabum Comenta aí o que você acha que é, eu não vou falar, não pula, não pula, você aí que vai pular Jorginho Gameplays, não pula Comenta o que você acha que é, eu comprei lá na Kabum, e é o seguinte Ahn, patrocina mais Kabum, tô precisando de uma cadeira, ó, não, não, peraí, peraí, peraí que eu vou mostrar a situação O cara tem um setup doido, tal, e olha essa cadeira, véi, me fala, o Kabum, na moral, não manda uma cadeirinha, só uma cadeirinha A Little Bit cadeira, só uma pequena cadeira, pode ser uma pequena E é o seguinte, eu... vou deixar um post aqui na descrição, um baralho da RT Patrocina mais Kabum, eu sou o maior legal, qualquer loja que dê uma cadeira, me patrocina, por favor Eu só preciso de uma cadeira, só isso É o seguinte, eu já abri aqui, então eu não vou ficar fazendo suspense, né, eu comprei aqui Meu Deus do céu, quase que eu derrubei Eu comprei aqui um headset da Logitech, aí muitos vão me falar Nossa, o Fake, mas você já tem um headset bom, você já tem uma qualidade de áudio inteiramente incrível Por que você quer outro? Por que é o seguinte, esse daqui é um headset sem fio E isso vai me ajudar na seguinte coisa Eu sempre estrago meus headsets, como vocês sabem aí... Sabem? O que é sabem? Como vocês sabem, desde o início do canal, acho que eu já tive uns 3 ou 4 headsets diferentes E eu sempre estragará... eu não sei mais falar, eu me demito Adeus Como vocês sabem, eu sempre estrago o headset, então eu comprei esse daqui, ó Ele já tá aberto, porque, ó, mano, eu tô muito triste que eu comprei o arquivo, sério Mas, enfim, é... mano, eu mostrei isso no outro unboxing, ó Ele abre desse estilo aqui, ó, parece aquelas caixas de celular, velho Eu achei muito maneiro E tá aqui, eu só organizei ele de novo aqui dentro Só pra mostrar como é que ele vem Porque eu achei muito bonitinho Tem um manual dentro, que tá aqui Tá aqui o manual E ele não serve pra nada, porque eu sei de tudo, entendeu? E tem o Google também, qualquer coisa E ele vem assim, ele vem assim, muito bonitinho Tem a logo aqui, o Gzinho E... beleza Eu comprei na Cabo na Black Friday Esse fone aqui eu paguei 750 na Black Friday Mas eu acho que normalmente ele é 900 ou... 930, por aí E... mano, foi bem barato E também, chegou bem rápido, chegou em uma semana Tava lá de 11 dias, mais ou menos E chegou em uma semana, então chegou antes do prazo E eles tão entregando hoje, sábado Eu devo estar postando esse vídeo domingo E... tá aqui ele Bem bonitinho Tem até um Gzinho aqui Velho, eu acho maneiro os detalhes da Logitech E... tá aqui o fone Ele é totalmente sem fio E isso daqui brilha E eu acho que algum lado aqui brilha também Eu não sei como é que é, qual lado que é E tal Mas enfim É... ele... ele... ele é dobra aqui Porque caso você esteja usando E queira dar uma descansada Ele fica aqui Fica apoiado Fica de boa, tá ligado? Isso eu achei muito maneiro E também... o... o principal fato é que ele é sem fio, né velho? Como você pode ver aqui Ele é totalmente sem fio E assim eu pareço uma mosca, né? Deixa eu ver Parece uma mosca? Acho que eu sou uma mosca Bom, é... desse lado aqui Ele abre dos dois lados Esse lado aqui tem a bateriazinha dele, né? Pra mostrar aí pra vocês E... deste outro lado aqui Tem... isso daqui Que é o USB dele Que é o... um pendrive É tipo um pendrivezinho Que... pra conectar ele, né? Senão não tem como funcionar Ó Eu acho muito maneiro esses detalhes Que é a Logitech Point Tipo esse G aqui, ó Muito irado, velho Eu achei muito maneiro Ele veio com isso daqui O que eu não consegui colocar de volta Tem uma marcação de microfone Porque... ele veio colado no microfonezinho Cadê? O microfone... aqui, ó Achei Tá aqui Ele veio tipo assim, ó Ele veio tipo demarcando que aqui era o microfone Veio tipo um adesivinho aqui Pra mostrar que aqui era o microfone Ele tava assim pra dentro, ó Aí eu só cheguei aqui Eita Só cheguei aqui e abri E eu já vi que aqui era o microfone mesmo Tá ligado? O microfone dele, ele estende, ó Como você pode ver Ele dá uma pequena estendida E eu acho que fica bom, velho Eu acho que fica bacana E beleza Ele é bem discreto Ele é todo preto Que eu gosto muito Não gosto de headset muito chamativo Tudo bem que ele é colorido pra caramba Mas ele é preto Tipo você olhando de frente assim Esse é um dos motivos que eu não gravo assim Meio que de lado Porque eu acho que fica meio ruim Mas tudo bem Ó Tá aqui o headset muito bonito Deixa eu fechar ele aqui E também tem esse detalhezinho aqui nele Aqui atrás tem alguns botões E aqui é o mais maneiro Que dá pra aumentar e diminuir o volume Você não precisa abrir nenhum programa Nem nada Você pode diminuir e aumentar aqui Então isso é muito bom pra mim Por exemplo Que joga CS Porque caso eu precise escutar Numa partida Tipo Tô num momento que eu preciso escutar mais Então eu só venho ali E aumento um pouco E aqui ele tem um botão Mano, ele tem um botão de liga e desliga Que tipo de headset tem um botão de liga e desliga? Olha isso Olha isso Que lindo Ah, já brilhou Beleza Eu não fiz nada Ele só tá brilhando Olha isso Nossa velho Muito irado Ele brilha na parte de trás Eu acho Calma, deixa eu ver É, na parte de trás ele brilha Tá certo Ele fica brilhandinho aqui E ele passa um chroma Ele tem vários botõezinhos aqui também de macro G1, G2, G3 E aqui também Ele tem pra você ativar ou desativar o seu microfone Como você pode ver aqui Ele tem uma luzinha aqui na ponta do microfone Fica vendo Eu vou clicar Ele ativou uma luzinha vermelha Ou seja, o microfone não tá funcionando E ele faz até um barulhinho Vou colocar aqui pra vocês escutarem Ué, agora não fez? Pera Não fez barulho Beleza, ele me trolou agora Mas enfim Ele é um headset que liga e desliga aqui A parte do microfone E tipo, isso é muito bom Porque ele é um controlador Que é atrás da sua cabeça, véi Tipo, você é só colocar a mão aqui E mutar Pronto E, mano, muito, muito da hora Eu gostei bastante dele Tipo, em questão visual, assim Muito bonito A caixa também Pô, veio mó bonitinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tudo bem feitinho Os caras da Logitech são monstros E aqui atrás Vem isso daqui Que são Deixa eu mostrar pra vocês Os fios Porque por mais que ele seja um headset sem fio Ele vai precisar carregar uma hora, né, mano Vocês estão ligados que é assim que funciona, né E eu Se eu não me engano Ele também funciona pra celular Porque ele tem Essa Cadê, ó Essa entrada aqui, ó Que é a entradinha De celular, ó Então ele funciona em celular Computador Então, mano Muito, muito da hora Que é um outro cabo Que é tipo aqueles Antigo, né Um pouco mais antigo Pra computador um pouco mais antigo E é isso E outra coisa que também Ele é um pouco mais abafado Isso é bom por conta De que não vai mais pegar Barulho da rua Talvez não pegue o volume Do meu próprio ventilador Que eu acabei de falar Tá ligado Isso é uma coisa boa Porque pra quem não sabe Talvez aí eu me mude início do ano E lá onde eu vou ir Vai ter uma pessoa Que também grava vídeos junto E aí Poderia talvez Ficar meio ruim Ou alguma coisa assim E com esse microfone aqui Eu tenho certeza Que não vai ter nenhum tipo De problema É... Ele é um áudio Que eu gostei Sinceramente Eu não sei se vocês vão curtir Eu vou tentar jogar Uma partidinha rápida De Skyward Só pra mostrar também Ele funcionando junto Com o meu teclado E tudo o resto Então É isso aí Espero que curtam E vamos lá Pro vídeo Pra partida de Skyward Rapidona Então galera Eu já tô aqui Pra partida Eu não vou gravar isso aqui Com o Face Cup Porque já tá de madrugada Aqui Já são 3 da manhã E eu tô tendo que gravar isso daqui Depois Porque aconteceu alguns bugs Antes Com... Com relacionado ao meu Sony Vegas Então eu só tô conseguindo gravar agora Então bora lá Pra partida Beleza Eu não tô falando muito alto Porque como eu disse Já é madrugada aqui né E... E vamos lá Eu só vou jogar o minha mesmo Só pra gente testar aqui E bora Beleza Acho que meu... É meu Minecraft tá sem som Véi Putz Meu Minecraft tá sem som Mas tudo bem A gente joga do mesmo jeito Joga igual Beleza Põe aqui a armadura Joga aqui pra cima Cadê minha enderpeel Vem enderpeel Aí Chegou Joguei já Boa Já cheguei aqui no meio Ahn... Tá Peguei uma reginha Que eu já vou jogar Pra eu ficar com a vida completa Se alguém chegar aqui Pelo menos eu Consigo matar Beleza Beleza Troca Bota aqui Boa rapaz Boa rapaz Eu tô op Eu tô op Eu tô opzinho Beleza Vamos tentar achar alguém aqui já Ahn... Não... Melhor Eu vou pra lá Nossa o cara caiu Beleza Tinha uma Vanessa aqui Sorte que Sorte que eu vim aqui A minha sorte que eu vim aqui Tudo bem Come aqui Boa A denderpeel Ah você vai jogar Você vai jogar flechinha Desgraçado Então toma Então toma Essa Vanessa aqui na cara Seu... Seu... Boa Boa rapaz Joga a regen Ele tá chegando aqui um cara também Não Ele tá vindo ou não? Eu não sei Não sei se esse cara tá vindo Ou se ele tá... Tá indo Eu não sei se esse cara vai vir aqui Deixa eu pôr o espetural aqui do bom Capacete Boa Beleza Meu inventário tá bem organizadinho Tá bem de boa Eu vou jogar aqui Já toma Já toma rapaz Já toma Ah ele tem... Ele tinha enderpeel Véi Ih mas ele errou Ele errou enderpeel Boa Só falta aí mais um Só falta aí mais um Ah ele tá aqui Ah ele tá aqui Ele tá aqui Ai meu Deus do céu Joga regen speed Joga regen speed Vem Vem então Vem então Vem então Vem que eu tô maligno Nossa 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 Já era Já era fi É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu não sei como é que tá a qualidade do áudio Eu vou deixar a qualidade do áudio Sem tratamento mesmo Pra vocês realmente verem Como é o áudio E é isso Comenta aí O que você achou do headset novo Que como é que você É... Avalia esse novo headset Se você quer que eu continue usando o antigo Alguma coisa assim Com certeza pra escutar Eu vou continuar escutando esse Porque como eu disse Ele é sem fio E pra mim é muito mais vantagem O áudio dele em questão de escutar É excelente Eu joguei bastante CS com ele já E eu gostei demais Então eu recomendo pra vocês aí E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí embaixo É nóis Valeu falou E até o próximo vídeo Fui galera Fui galera Fui galera Fui galera